Olá queridos, sejam bem-vindos ao programa Profecias Bíblicas Esperança das Nações. E eu espero que seu coração esteja cheio, esteja cheio de esperança do céu, que Jesus Cristo possa estar fortalecendo a sua história e tornando você aquilo para o qual ele te chamou para essa hora, um vitorioso. Nós vamos orar agora, vamos pedir a Deus que nos abençoe, que também faça agora neste programa aquilo que tem feito em todos os outros programas que temos estudado. Tem trazido o seu Espírito para nos fazer entender. Vamos orar então, pedindo a Ele que nos dê o Espírito Santo. Bendito seja o teu nome, Senhor, pela graça e pelo poder do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Redentor. Te peço que nos abençoe agora, que nos fortaleça, que nos encha de bênçãos, que nos envie porção dobrada do teu Espírito para estudarmos a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, estamos novamente com a nossa Bíblia aberta, estudando o livro de Daniel. Eu quero que você abra a sua Bíblia para que nós possamos entender as verdades para os últimos dias. A verdade para o nosso tempo, para o seu tempo e meu. Lembra-se que nós já passamos pelo livro de Daniel todo. E se você perdeu algum dele, você pode, por favor, tentar escrever para nós e nós vamos mandar gratuitamente para a sua casa. Todos os estudos e todas as perguntas que você tiver, nós vamos tentar responder para você. Tá bom? Daniel capítulo 12. Você vai encontrar algo interessante. Eu vou lhe fazer uma pergunta sobre Daniel capítulo 12, verso 1. Quais são as três coisas que acontecerão ao povo de Deus nesse tempo do fim? Daniel 12, verso 1. O que é isso que você acabou de ler? Miguel vai se levantar. O Senhor Jesus Cristo vai se levantar por nós. Haverá um tempo de angústia, mas nós seremos libertos. Bendito seja o nome de Deus. A outra pergunta que eu quero fazer a você é, a quem Deus prometeu, o que ele deu de promessa para Abraão? Hoje você vai poder entender quem é o verdadeiro Israel. Em várias vezes na história da humanidade e entre as religiões, tem havido esse tipo de pergunta. Será que Deus ama só Israel? Por que ele chamou Israel? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu preciso que você veja no verso 13, algo que o Senhor Deus disse ali. Aqui, Gênesis capítulo 13. Abra comigo para que você possa observar uma conversa entre Deus e Abraão. Para que você possa seguir a sequência da ideia de Deus e o que realmente aconteceu lá no passado e que faz tanta diferença para nós hoje e no futuro. Aqui em Gênesis capítulo 13, verso 14. Eu vou ler junto com você. Vamos lá. Entendeu isso? O Senhor Deus disse que daria aquela terra onde ele estivesse olhando para todos os lados, para Abraão e para sua descendência. Interessante isso. Eu quero que você corra lá para o livro de Gálatas. Faça só um favor de abrir comigo no livro de Gálatas e dê uma olhada em outra informação que o Senhor Deus tem ali para mim e para você. Esta informação é muito preciosa, muitíssimo, para que você possa entender qual é a vontade de Deus, o que é que ele pensava relacionado aos últimos dias da história da Terra. O livro de Gálatas diz o seguinte aqui. De Gálatas, o verso que eu gostaria de ler com você é o capítulo 3, verso 26. O que diz? De que promessa está falando aqui? Aquela que acabamos de ler que está escrito em Gênesis. Aquela promessa que Deus fez para Abraão, que daria a ele toda aquela terra onde ele pudesse enxergar, foi dada para Abraão e seus descendentes. Quem são os descendentes de Abraão, queridos? Somos nós agora por causa do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia também em Romanos 9. Volta, vai um pouquinho para o livro de Romanos e dê uma observada. Romanos fica um pouquinho para trás. E observe bem o que diz ali, depois do livro de Atos, você encontra o livro de Romanos. Romanos capítulo 9, verso 7. Você encontra essa informação de forma clara. Romanos 9, verso 7. Tem essa informação de forma bem clara. Observa junto comigo. Diz assim. Primeiro, o verso 6 de Romanos 9. Não que a palavra de Deus haja falhado, pois nem todos os que são de Israel são israelitas. Agora veja o verso 8. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. O que você achou disso? Não é interessante? Aí mesmo em Romanos capítulo 4, eu quero mostrar algo para você. Romanos capítulo 4. E observe outro detalhe do que o Senhor Deus diz. Por favor, dê uma olhadinha no capítulo 4, verso 11. Ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão. Lembra que os descendentes de Abraão haveriam de circuncidar-se? E todos os que viriam depois dele, para que se tornassem povo de Israel? Você lembra disso? Agora continua. Para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada. Aqui nesse verso, está falando de um momento em que algumas pessoas, pela circuncisão, seriam aceitas também se crescem. Continua. E ele é também pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquele que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Da fé que teve nosso pai Abraão. Observa mais um pouquinho. A promessa de que havia de ser herdeiro do quê? Do mundo. Não só das terras onde estivesse vendo. Do mundo, queridos. Não foi feita pela lei Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça pela fé. Agora observe uma coisa interessante. Isso mostra que aqueles que são descendentes de Abraão, aqueles que realmente são os israelitas modernos, são os que creem no Senhor Jesus Cristo. Agora veja uma promessa interessante que Jesus Cristo fez aos filhos dEle. Eu quero que você vá na sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. E olha que coisa interessante que nós encontramos aqui. Vindo da boca do próprio Senhor Jesus. Olha Mateus, capítulo 5. E veja o que nosso Deus diz. Mateus, capítulo 5, verso 5. Olhe comigo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Queridos, aqui o Senhor Jesus diz que são os mansos que herdarão a terra. Acaso existem mansos somente em determinado povo? Ou somente este povo Deus alcançaria para torná-los manso? E somente este povo desejaria serem mansos sobre a terra? Vá na sua Bíblia em Hebreus 11. Olha que coisa interessante que o povo relacionado a Abraão, esses descendentes, iriam querer. Hebreus, capítulo 11, verso 10. Olha que coisa interessante. Pois esperava, falando a respeito de Abraão, a cidade... Hebreus 11, verso 10. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e construtor. Olha que coisa interessante. Acaso somente este povo espera a cidade do céu, a cidade de Deus? Ou existem mais outras pessoas na terra que buscam a cidade do Senhor? Dê uma olhada, por favor, agora, qual foi o nome dado a Jacó depois de lutar com Deus. Volte a sua Bíblia lá em Gênesis 32, o versículo 27 e 28. Por favor, em Gênesis capítulo 32, você vai ver outro detalhe interessante que eu quero chamar a sua atenção para que você observe. Foi no momento em que Jacó estava lutando com Deus, lembra? Agora veja no capítulo 32, verso 27. Perguntou-lhe o homem, qual é o teu nome? E Jacó respondeu. Ele disse, eu sou Jacó. Então o homem disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Por que Deus mudou o nome de Jacó? Porque ele havia lutado com Deus, mudou para o nome de Israel, que significa vitorioso. Presta atenção como veio este nome, de onde apareceu. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora. Dê o nome de duas pessoas que não eram filhas de Abraão, não eram descendentes diretas de seu sangue, não tinham nada a ver com o povo de Deus e no entanto receberam o nome de israelitas também. E fizeram parte daquela linhagem de pessoas que se tornaram pais de nosso Senhor Jesus Cristo. De quem que eu estou falando? Eu quero que você veja Mateus capítulo 1, verso 5. Olha que coisa interessante. Vai lá no livro de Mateus. Capítulo 1, verso 5. Você vai ver o nome de duas pessoas que não tinham sangue de Abraão, mas que foram consideradas israelitas. Dê uma olhada. Salmão gerou a Raabe. Raabe gerou a Boaz. Boaz gerou a Ruth. A Obed. E Obed gerou a Gessé. Quem foi Raabe, queridos? Dê uma coisa interessante para você ver. Era uma prostituta do passado. Uma meretriz. Ela se tornou o povo de Deus. Ela foi que deu a luz a Boaz. Olha que coisa séria. Lembra de Boaz? Você se lembra também que gerou de Ruth a Obed? Lembra de Ruth? Ruth também não era do povo de Deus e se tornou do povo do Senhor, uma das ascendentes do Senhor Jesus Cristo? Esses foram pais de Gessé, que Gessé gerou a Davi. É uma coisa interessante nós vermos isso. Pessoas que se tornaram do povo de Israel sem terem tido comunhão sanguínea com este povo. Se Deus anuncia que uma nação será destruída e ela se arrepender, Deus lhe infringirá um desastre ou não? E se for o contrário? É importante você pensar a respeito de se falar mais a mais. O povo de Israel, assim como de um lado tem um povo, acreditando que só o povo de Israel vai ser salvo, existe um outro que pensa que os israelitas não serão salvos de jeito nenhum. Quando Deus pronuncia algo contra um povo, ele volta atrás, qual é o tipo de atitude dele, como é que ele age? Abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias capítulo 18. O livro de Jeremias, do profeta Jeremias, traz informações claras a respeito disso que vamos precisar entender agora. Jeremias capítulo 18, e você observe com clareza o que o nosso Deus diz no verso 7 em diante. Dê uma olhada. Queridos, eu quero que vocês vejam um detalhe. As profecias que estão em Daniel e Apocalipse não são condicionais. Elas vão acontecer exatamente como está escrito ali. Mas existem outras coisas que Deus diz e que são condicionais, tá bem? Por como o caso de Nínive. O Senhor Deus disse que destruiria a cidade, como o povo se arrependeu, ele tirou a sua mão. Entende o que eu quero lhe dizer? Agora observe nesse verso aqui, capítulo 18 de Jeremias, verso 7 em diante. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Se em qualquer tempo eu falar de uma nação ou reino para edificar ou para plantar, e se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que faria. Você entendeu isso aqui? Como é que Deus age frente às situações? Se por acaso um povo condenado muda de ideia, o que Deus faz? Deus simplesmente vai e os recebe. Essa é a atitude de um pai. É assim que Deus age. No entanto, se Deus disse que faria o bem com relação a um povo, e esse povo não segue os ditames que Deus prescreveu, porque há uma linha para ser caminhada, há um tipo de comportamento, um tipo de atitude a ser observada por aquele povo que Deus escolhe. Se isso não acontece, o Senhor Deus também se retira. Isso faz parte da justiça de Deus e precisamos compreender isso, e isso é simples de entender. Vou lhe fazer outra pergunta. O que Deus previu que aconteceria com Israel se eles fossem desobedientes e sobre que condições eles seriam aptos para entrar na nova terra? Deus previu o que aconteceria com eles. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 4, veja que coisa séria, Deuteronômio, lá no Velho Testamento, lá no final, no iniciozinho, você encontra Deuteronômio, capítulo 4, onde Deus falou para o povo de Israel algo interessante que aconteceria com eles, a partir do verso 27. Eu vou ler com vocês. Olhe bem o que Deus disse que aconteceria com o povo de Israel. O Senhor vos espalhará entre os povos, e de vós só restará um pequeno número entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. O que está estando dito aqui? Continua lendo. Ali servireis a deuses feitos por mãos humanas de madeira, de pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscardes de todo teu coração e de toda tua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Pois o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Deus está falando para o povo de Israel. Aí você fala, ah, Maísa, mas você viu? Aí está escrito abertamente que Deus vai trazer de novo esse povo como povo. Mas e o restante do povo da terra, que não tem aliança sanguínea com ele? Nós já entendemos aqui, claramente, que Deus não faz acepção de pessoas. Que hoje em dia é israelita todo aquele que atender o chamado do Senhor Jesus Cristo, que recebera Jesus Cristo como salvador da forma como Jesus Cristo disse, o verdadeiro Senhor Jesus. Você compreendeu? Isto é sério, você precisa ver. Jeremias previu o cativeiro babilônico. Nós estudamos em Daniel, todo o livro de Daniel trabalha em cima dessa situação do cativeiro babilônico. Jeremias também deu uma previsão sobre o retorno do povo à terra palestina. Ele previu que o povo seria pego por Babilônia. Será que ele também previu que o povo voltaria para a Palestina? Observe isso, por favor, Jeremias 30. É importante saber isso, não é? Essas coisas fazem a diferença para nós hoje que estamos vendo tantas guerras acontecendo por causa da terra prometida ali em cima. Sabia que a luta que existe ali no Oriente Médio é em função da terra que foi prometida a Abraão? São irmãos os dois povos que brigam. Os árabes e os judeus, eles brigam pela mesma terra. Não é sério isso? Jeremias, capítulo 30, o verso 3 a 11, dá informações muito interessantes para nós. Mas eu quero ler o verso 3 com você, de Jeremias 30. Diz o seguinte, Agora veja o verso 11. Deus não tem um povo especial na terra, um povo só que ele ama. Ele ama todas as pessoas. Quando ele chama alguém para ser seu em particular, ele dá para essa pessoa uma responsabilidade, para esse povo, uma responsabilidade muito maior do que para o resto do mundo. Deus escolheu um povo aqui na terra para pregar a sua mensagem, não significa que ele ama somente esse povo. Deus escolheu aqui na terra um povo para lhe servir de testemunha, mas não significa que ele ama somente esse povo. Assim foi no tempo do povo de Israel, porque ele chamou este povo para que eles levassem a mensagem de Deus avante, para que chamassem os outros filhos, para que trouxessem o povo de Deus de terras distantes e os ensinassem a adorar de forma correta. Isso é muito significativo para que nós possamos entender e não fazermos hoje acepção de pessoas achando que Deus tem só um povo na terra. Deus tem filhos sinceros em todas as religiões. Em todos os lugares, Deus ama seus filhos. Ele só quer ensinar a maneira correta que ele espera que eles vivam, para que possam entender o que fazer. Queridos, após os judeus voltarem da Babilônia, quanto tempo Deus deu a eles? Queridos, o que nós estudamos em Daniel, capítulos 7, 8 e 9, nos revelou com clareza, naquela profecia das duas mil e trezentas tardes e manhãs, que Deus havia dado um prazo para o povo de Israel. Deus os chamou para que eles fossem um povo particular, peculiar e especial, não porque os amava mais, mas porque Deus trouxe o amor deles para que eles revelassem esse amor para o mundo. Só que o povo não viveu da forma como o Senhor Deus pedia. Virou as costas para o Deus eterno. E por isso, o Senhor Deus permitiu que eles fossem tomados por outras nações, como é o caso de Babilônia, que estamos estudando em Daniel. Lembra? Mas você se lembra que foi dado um prazo para este povo? Lá na profecia das setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. E setenta semanas era quanto? Você se lembra dessa situação? Essa coisa é muito interessante. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9, o verso 24. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo. Deus tinha dado um prazo de 490 anos. Setenta semanas, na linguagem bíblica profética, cada dia representando um ano, são 490 anos. Desde a data da restauração de Jerusalém, que foi em 457 a.C., daquela data em diante deveria se contar 490 anos, isso cai certinho no ano 34 de nossa era, quando o último profeta foi enviado ao povo judeu para tentar trazê-los de volta para a verdadeira adoração, para reconhecerem Jesus Cristo como salvador. Foi Estevão. Você se lembra da situação de Estevão? Isso está lá no livro de Atos. Queridos, louvado e bendito seja o nome do Senhor. O Senhor Deus, então, passou a verdade dele para todos os gentios, mas não desprezou qualquer um que quisesse compreender a verdade de Deus, ainda que fosse judeu, ainda que fosse brasileiro, alemão, fosse quem fosse. O povo do Senhor hoje é qualquer um que aceitar o Senhor Deus Eterno, que aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, que entender que para chegar no Deus Eterno é preciso passar por o único caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Consegue entender isso? Isso é muito claro, isso é muito verdadeiro. O que Jesus disse de Israel se ele não desse fruto? Isso aqui é muito sério. Eu faço questão de ler essas coisas com você, para que você tenha essa certeza do que é que Deus estava dizendo em São Lucas, capítulo 13. Por favor, vá para São Lucas, capítulo 13, e observe o que foi que o nosso Deus falou a respeito do povo de Israel se não desse fruto, se fizesse o errado. O verso 6 em diante do capítulo 13 de Lucas. Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e indo procurar nela fruto, não o achou. Pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurando fruto nesta figueira e não acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inútil. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa este ano até que escave e esterque. Se der fruto, ficará, se não depois, mandarás cortar. O que você entende por isso? Vá para a sua Bíblia em Mateus 21, 43, que você vai ver a resposta. Você vai dizer, ah, mas isso aí não está falando de povo algum. Mateus 21, verso 43, onde explica abertamente do que é que estava dizendo. Veja, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e serás entregue ao povo que produza os seus frutos. É Jesus falando. Veja o verso 45. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que ele falava a seu respeito. Você entendeu isso? Jesus estava falando exatamente do povo de Israel que seria cortado e lançado fora se não desse frutos. De acordo com Paulo, quem é o real judeu hoje após a cruz? Vá na sua Bíblia em Romanos capítulo 2. Vá lá no livro de Romanos, você vai entender quem é o verdadeiro israelita hoje. O livro de Romanos na linguagem de Paulo traz com clareza essa verdade para nós. Romanos capítulo 2 faz com que seja aberto aos nossos olhos essa ideia. Romanos capítulo 2, verso 28. Leia comigo. Diz assim, não é judeu o que é o exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Agora veja o verso 29. Mas é judeu o que o é no interior e circuncisão o que é de coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Quem que é verdadeiramente o judeu hoje? Aquele que no coração aceitou o que Deus esperava que os judeus tivessem aceitado. Com isso eu não estou dizendo que tenho algo contra qualquer nação, louvado seja o nome de Deus que me ensinou a amar todos os povos. E você querido, pela graça de Deus deve fazer o mesmo, de entender que o nosso Deus é para todas as nações, para todos os povos ao redor da terra. Nosso Deus tem mais para sua história pessoal, muito mais. Nosso Deus tem coisas grandiosas para encher o seu coração, para fazer você um povo especial nessa terra. Aqui em Romanos 9, eu encontro um detalhe interessante, Romanos 9. Aqui no versinho 6 diz, não que a palavra de Deus haja falhado, pois nem todos os que são de Israel são israelitas. Por quê? Depende do que crê, depende do que entende, depende daquilo que acredita. Como somente então pode um judeu étnico tornar-se um judeu espiritual? Romanos 11, veja, Romanos 11, 14 e 15. Eu vou ler com você. Para ver se de alguma maneira posso incitar o ciúme da minha carne e salvar alguns deles. É Paulo falando. Pois se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão se não a vida dentre os mortos? Presta atenção. Agora veja o 19. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Agora veja o 21. Pois se Deus não poupou aos ramos naturais, está falando dos judeus, teme que não te poupem também a ti. Gente, isso é sério. Agora veja o 23. Também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Como que Deus enxerta novamente esta árvore que foi quebrada? Se crer. Se não permanecer na incredulidade, se crer no Filho de Deus. No Filho eterno do Senhor Deus. Entende? É uma linguagem clara. Leia todo o capítulo para você ver do que diz. E a última pergunta que eu tenho para você. Há divisão entre judeus e não judeus no Novo Testamento? Há essa diferença entre eles? Vai em Efésios capítulo 2. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Efésios e encha o seu coração. Efésios capítulo 2. Para que você possa entender a vontade do nosso Deus para você e para mim. Qual era o interesse de Deus em permitir que você e eu compreendêssemos essas verdades? Efésios capítulo 2. Olha que bonito que você vai olhar agora sobre o verdadeiro Israel. Dá uma olhada. O verso 14. Olhe bem. Pois ele é a nossa paz. O qual de ambos dos dois povos. Judeus e não judeus. De ambos os povos fez um. E destruiu a parede de separação. A barreira de inimizade que estava no meio. Desfazendo-se na sua carne. Veja o 16. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um só corpo. Matando com ela a inimizade. Olha que lindo. Esse é o nosso Deus. 19. Assim já não sois estrangeiros. Nem forasteiros. Mas com cidadãos dos santos. E da família de Deus. A família de Deus é de todos os povos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Glorioso seja o nome do Senhor. Agora eu quero orar com você como um filho de Deus, membro da família celestial. Vamos orar agora? Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus. Eu louvo o teu nome porque tu não fazes acepção de pessoas. E nos aceita a todos os povos na terra. Como se fôssemos judeus espirituais, Senhor. Como se fizéssemos parte daquele povo que tu escolheste de forma especial. E realmente somos. Povo escolhido para ti. Para fazer parte do teu reino para sempre. Senhor, abençoa todos os filhos teus nessa terra. Todos aqueles que ainda vão conhecer a tua verdade. Através da palavra falada, escrita, cantada. Mas que em nome de Jesus tenha o desejo no coração de te conhecer. Abençoe essa pessoa em casa. Que ela seja um alvo do teu amor. Pela graça e pelo poder de Jesus Cristo. Que está no lugar santíssimo do santuário celestial. Por quem oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe você e até o próximo estudo.